E você fala, nossa, eu gastei R$ 500,00, que foi a taxa de turismo, para deixar o carro no aeroporto, se eu deixar, e mais nada. Você fez uma mega viagem dos sonhos, uma mega viagem dos sonhos, e tudo praticamente de graça. Maravilha? Pois bem, Leandro, mas você falou que vai com a família inteira. Pois bem, agora com a família, o que você vai fazer? Você vai pesquisar e colocar no quarto quantas pessoas você quer que fiquem com você. Se você quer ficar no hotel, você e a esposa e os dois filhos no mesmo quarto, ou quer um quarto separado, você e a esposa e os dois filhos, as duas filhas, o casal no outro quarto. Geralmente, quando você viaja, você pega uma suíte. Aí na suíte tem três, quatro camas, o banheiro, um sofazinho, um sofá cama e uma salinha. Então você tem um espaço maior, divide para duas, três, quatro pessoas, sai mais barato. Tá bom? Do que fazer uma nova reserva de quarto de hotel. Então, pesquisa o hotel, com milhas, voo, com milhas, o carro, eu decido se vai ser transfer, se vai ser o meu próprio carro, se vai ser aluguel, eu decido que vai ser mais barato. Tudo do que é o mais barato. Aí você fala assim, ah, mas o resort é caro. Então, só que o resort, sempre você pensa assim, no resort é tudo all inclusive. Café da manhã, almoço, janta, festas, shows, o dia todo. Tem evento para criança, o dia todo. Tem monitores, o dia todo. Então, o que acontece? Como você não vai gastar nada dentro do resort, é tudo pago, tudo de graça, logicamente que as milhas, dependendo do dia que você for, é um pouquinho mais caro. Isso acontece. Mas você fica livre de não gastar com nada. Você sai da sua casa sabendo que você comprou com milhas, voou com milhas, economizou deixar o carro no aeroporto, na volta a mesma coisa, se tiver isso aqui é uma beleza, que é de graça, né? E você fala, nossa, eu gastei 500 reais, que foi a taxa de turismo, para deixar o carro no aeroporto, se eu deixar, e mais nada. Você fez uma mega viagem dos sonhos, uma mega viagem dos sonhos, e tudo praticamente de graça. Porque as milhas você conquistou através dos seus gastos, o avião foi através dos gastos, e pode ser de graça tudo isso, se você tiver esse cartão. Porque você pode fazer uma viagem para Recife, você usa essa passagem aqui de graça, com milhas, que eu usei, e é espelho de graça, para Recife, né? Eu tenho direito a duas. Se eu não for viajar para fora do Brasil, eu tenho direito a duas pessoas comigo. Então eu posso sentir duas passagens em espelho, né? Então, dependendo como você vai, pode ser que vai você, duas passagens em espelho, de graça. Um casal e um filho, sossegado. Um casal com dois filhos só pagaria mais uma milha para o filho, né? Então, gente, é tudo questão de você fazer aí um planejamento, dessa forma que eu fiz. Pesquise o hotel para ter uma noção de quantas milhas. Vai na aeronave, procura ali o avião mais barato, o Latam, a Gol e o Smiles, né? Encontrou a mais barata, top ali, show para a família poder ir? Começa a fazer o planejamento. E o bom de fazer isso é sempre alguns meses bem longe. Então, por exemplo, nós estamos no mês de junho. Eu estou falando para viajar em março. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março. Nove meses antes da viagem. Tá bom? Nove meses antes. Por exemplo, eu quero ir, se Deus quiser, para Las Vegas. Então, eu tenho que me projetar, me planejar e projetar o que eu quero fazer para maio. Então, um aninho, daqui a um aninho eu quero estar nesse lugar. Então, vamos começar a pesquisar passagens para esse lugar. E o hotel, Leandro? Milhas. Eu fui para Nova York duas vezes esse ano. Paguei com milhas. Hotel, milhas, hotel, milhas. O Emerick foi lá e ele viu onde que eu fiquei. O hotel não era coisa de luxo. Não é nada de luxo. Não é um Marriott. Mas não fiquei no Purguer também, não. Não fiquei em Purguer, não. Fiquei em hotel de 90 mil milhas por dia. Top. Então, boa. Maravilha. Então, meus amigos, é isso. Quer viajar? Se projeta. Agenda. Tal, tal, tal. E outra coisa. Não faz assim. Corrido, não. Tá? Pesquisa os melhores hotéis. Pesquise os melhores hotéis. Ah, Leandro, eu não quero ir para resort. Eu não dou conta, não. E outra coisa. Eu joguei 400 mil milhas, sete dias, né? O legal de um resort mesmo é ficar no máximo cinco. Porque você vai enjoando também de ficar preso no lugar sete dias. Cinco dias, tá bom. Quatro dias, ó. Você tem tantas mil milhas. Fala, amor. Vamos para o resort? Quatro dias. Milhas, ótimo. Quarta, quinta, sexta, sábado. Show. Tá ótimo. Não tem dinheiro para o resort? Vai para um hotel em Porto Seguro. Super barato. Toa a toa. Chamuá. É, top. Pega um hotelzinho bom lá, com milhas. Hotel de luxo. Ali perto do Trancoso. 50 mil milhas, mais ou menos, por dia. Você vai ficar um luxo do luxo do luxo. Tá? Trancoso, top, Porto Seguro. Pronto. Você viaja, economizou o avião e o hotel. Você vai fazer o quê? Gastar com alimentação. Tá? Se o hotel tiver alimentação, você paga com milhas alimentação. Tá? Então dá para você fazer essas viagens legais e economizar muito, né? Às vezes a gente pensa que é muito caro e tal, porque a gente não faz planejamento. E a gente quer fazer tudo para ontem. Se você se projeta e planeja, cara, você vai ver que é maravilha. Você vai encontrar passagens baratas, hotéis baratos. E o custo, praticamente, é só você se locomover até o local. Só isso. Tá? Da sua casa para o aeroporto. Lá no aeroporto, você não vai gastar nada que tenha para a sala VIP. Né? Do aeroporto de lá até o hotel. Ou o hotel te pega no aeroporto. Você combina com o hotel. Ou você se locomove da forma que eu expliquei para vocês. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma